Te amamos, Deus Pois Tua misericórdia nunca falhou Estamos seguros em Tuas mãos Sempre que nos levantamos Até o nosso deitar Vamos cantar da bondade de Deus Em todo o tempo és fiel Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que temos Vamos cantar da bondade de Deus Tua doce voz Que nos guia pelas lutas Na escuridão Tua presença é real Te revelas como Pai Bondoso amigo és Que nos faz viver A bondade de Deus Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que temos Vamos cantar da bondade de Deus A bondade que nos cerca Nos segue até o fim A bondade que nos cerca Nos segue até o fim A bondade que nos segue até o fim A bondade que nos segue até o fim A bondade que nos cerca Nos segue até o fim A bondade que nos segue E todo o tempo és fiel E todo o tempo és fiel E todo o tempo és fiel Com todo o tempo és fiel Com todo o tempo és fiel Tu és com todo o fôlego que temos Vamos cantar da bondade de Deus Em todo o tempo és fiel Em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo o fôlego que temos Vamos cantar a bondade de Deus Vamos cantar a bondade de Deus